Gente, porque um homem de 32 anos foi preso em flagrante, viu? Nesta segunda-feira por cometer dano a carros em uma residência no bairro Bairu, em Juiz de Fora. E tem uma reportagem aí pra te contar tudinho que situação é essa. Acompanha comigo. O homem de 32 anos foi preso em flagrante pela polícia militar por dano. O crime aconteceu na rua Jovino Ribeiro, no bairro Bairu, em Juiz de Fora. Moradores da região contaram que nos últimos três dias o suspeito vandalizou carros que estavam estacionados na rua. Os veículos foram arranhados e tiveram os parabrisas trincados. Dos quatro carros danificados na madrugada desta segunda-feira, um deles foi o da Sheila. Sheila, você chegou a escutar barulhos de noite, né? Isso, eu escutei o barulho, eu levantei e quando eu cheguei aqui, já tinha disparado o alarme da Saveiro, foi a hora que eu deparei e falei, o cara tá quebrando os carros, porque aí estalou o vidro. E aí, como o meu carro já tinha sido arranhado uma semana antes, profundamente mesmo, eu falei, é o cara que tá arranhando os carros. Aí eu vi que quando disparou o alarme, eu achei até que ele ia parar. Mas não, ele tava com um porrete na mão e ele saiu acertando todos os carros. Ele tá dando pedrada, jogando pedra na residência das pessoas, então quebrando as janelas, né? Enfim, é um vândalo, né? O homem tem diversas passagens por vandalismo e tráfico de drogas. Segundo a polícia militar, o suspeito confessou ter cometido o crime. Deslocamos até a residência do autor, onde o mesmo confirmou ser ele o autor da prática do dano nos veículos e na residência das vítimas. Já é conhecido no meio policial por uso de droga, por dano ao patrimônio e até mesmo pelo crime de tráfico de drogas. Já é quanto mais no meio policial.